A pergunta dos discípulos é, então, como é que um homem pode ser salvo? Lembremos-nos, inclusive, que de acordo com o ensino religioso dos dias de Jesus, alguém dotado de riqueza, alguém dotado de bens materiais, a concepção farisaica da época era alguém abençoado por Deus, era alguém a quem Deus tinha derramado suas bênçãos, era alguém acerca de quem se podia dizer, eis um homem a quem Deus quer bem, eis um homem privilegiado pela bênção de Deus. Interessante perceber que Jesus aqui ensinou que aquele homem precisava efetivamente, acima de tudo, de ter Deus como seu Senhor, deixando tudo o que tinha e seguindo efetivamente ao Senhor Jesus. Nosso Senhor compara com um camelo entrando no fundo de uma agulha. Ele diz que era impossível aos homens entrar no reino de Deus, quando eles têm a riqueza como um Deus para si. Os peças falavam de algo impossível, dizendo que seria mais fácil fazer passar um elefante pelo fundo de uma agulha. O camelo era uma adaptação que os judeus fizeram para isso aqui. Alguns intérpretes tentam explicar essa passagem com a ideia de uma porta, de uma muralha que havia em Jerusalém, pela qual um camelo passava com alguma dificuldade. Mas me parece que isso anula a ideia que Jesus apresenta aqui, porque ele diz que é impossível. Então, eu penso que talvez seja exatamente esse o uso que Jesus estava fazendo daquele ditado persa adaptado para o judaísmo. Os peças diziam que um elefante, quando falavam de algo impossível, era mais fácil fazer passar um elefante pelo fundo de uma agulha do que aquela coisa se realizar. Os judeus teriam adaptado esse ditado, substituindo por um camelo. E aqui Jesus está mostrando o quanto que os homens não conseguem se salvar a si mesmos. E por isso os discípulos chegam a essa conclusão. Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Ou seja, se alguém a quem Deus dispensou tantas bênçãos aqui nesse mundo, como costumam dizer os fariseus, não conseguem se salvar a si mesmo, então, como é que os homens vão ser salvos? Quem é que pode ser salvo? Isso é impossível aos homens. E aí, nesse contexto, Jesus admite exatamente isso. Ele diz, isto, a salvação, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nós sempre usamos esse versículo aqui para falar de milagres que nós desejamos que Deus faça. Não é assim? Você está orando por alguém, a pessoa tem um problema lá, aí você diz assim, irmãos, todas as coisas são possíveis a Deus. Vamos orar por esse milagre. Vamos orar para que Deus cure essa pessoa. Vamos orar para que Deus abra essa porta de emprego, porque para Deus tudo é possível. A gente usa frequentemente isso para falar de milagres, assim, que nós julgamos associados às dificuldades que passemos aqui nessa vida. Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas percebamos que aqui, ao dizer isso, Jesus está falando da salvação do pecador. Ele está dizendo que os homens não podem se salvar, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se os homens não conseguem cumprir a lei de Deus, porque eles são pecadores, porque eles são imperfeitos, Deus provê um caminho para a salvação. Deus é aquele que provê uma forma dos homens serem salvos, porque para Deus tudo é possível. Você consegue entender, meu irmão, o que ele está falando aqui? Jesus está falando da salvação, da vida eterna. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante, irmão. Atente para o fato de que esse rapaz, ele certamente teria uma grande probabilidade de ser aceito como membro em qualquer de nossas igrejas cristãs atuais. Ele poderia tranquilamente ser membro da minha igreja. Eu sou pastor da igreja conegacional, a Cunha Esperança. Eu estimo que alguns dos meus queridos irmãos aqui de Esperança aceitariam numa assembleia de membros tranquilamente esse rapaz, aprovando ele ao batismo. Porque, vejam, ele está preocupado com a vida eterna. Ele chega perguntando a Jesus isso. Ele elogia nosso Senhor Jesus Cristo. Tipo, o mestre, ele vem falando de bondade para Jesus. Ao mesmo tempo, ele é alguém moralmente libado. Perceba que o cidadão aqui, ele honra o pai e a mãe, ele pelo menos diz isso. E certamente no campo da exterioridade isso acontecia. Ele honrava o pai e a mãe, ele não furtava, ele não dizia falso testemunho, ele não teria matado ninguém. Era alguém moralmente aceitável. Naquela listinha aparente, externa de mandamentos, ele passava sem muita dificuldade. dificuldade era aprovado pelos homens, a não ser no campo do coração, como Jesus mostrou aqui. E além disso, outra coisa que talvez favorecesse a ser membro de muita igreja, era o fato de que ele era dotado de muitos recursos financeiros. Então, geralmente, lamentavelmente, quando algumas pessoas dotadas de recursos chegam no ambiente da igreja, muitos irmãos se sentem privilegiados por isso. Olha que benção essa pessoa aqui, grande empresário, está aqui na igreja hoje. E olha só, ele está falando bem de Jesus. Ele levantou as mãos do culto, está adorando, que coisa bonita. Rapaz, ele vai ficar na nossa igreja. Facilmente, nós teríamos muita facilidade de receber uma pessoa assim como membro da igreja. Só que veja, Jesus mostra para ele que ele não vai entrar no céu ainda, porque falta-lhe o principal. Falta-lhe, efetivamente, ter Deus como Senhor de sua vida. Se submeter completamente ao Senhor Jesus Cristo. e segui-lo, efetivamente, sem ter concorrentes. Deus não admite ter concorrentes em nossos corações, irmãos. Então, veja, aqui Jesus diz que essa salvação é impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus não abençoe a Deus. Deus não abençoe a Deus.